Willsie, o guest da sua intro parece o Jimmy dando WhatsApp. Hum? Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui direito. Pera aí, deixa eu ver aqui. Beleza. Não, galera. Normal. Tem nada de mais, não. Olha, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é o Willsie. Sejam bem-vindos a mais um episódio de meu mundo de Minecraft, galera. E, galerinha, o que é que nós vamos fazer no episódio de hoje? Se você não assistiu ao episódio anterior, vale muito a pena porque nós fizemos aqui o nosso centro de arqueiros medieval, que ficou muito bacana. E uma coisa que aconteceu aqui, que foi bem curioso, é que foi o seguinte. Se vocês não sabem, o Minecraft tem um sisteminha de hordas de zumbi, onde acaba espalhando, sei lá, uns 5, 10 zumbis de uma vez só em uma região, que é mais ou menos ali uma pequena simulação de um apocalipse zumbi, certo? E me aconteceu isso aqui no meu mapa, galera. Vocês acreditam nisso? Eu estava andando aqui na vila, eis que spawna uma horda de zumbi aqui no canto, velho. E todos os villagers, praticamente todos, não foram todos exatamente, mas boa parte dos villagers que estavam aqui, porque eu trouxe da minha farm de villager pra cá, mandei todos aqui pra cima, os zumbis arrastaram os villagers pra cá, velho. E chegando aqui, eles encontraram com as portas dessas duas construções. Ou seja, eles detectaram as villas, que no caso são essas duas portas aqui. E nessa brincadeira, alguns outros zumbis levaram os villagers pra cá, no medo. E nesse medo, eles também detectavam as portas aqui das nossas outras construções, que é o nosso centro de arqueiro, e também, pessoal, o nosso estábulo. E nisso aí, alguns villagers ficaram por aqui, velho. Praticamente transformaram aqui nas casas deles, né? Porque eles reconheceram aqui como vila, então eles ficaram por aqui. E não foi só isso. Dois deles, pessoal, foram pra nossa outra região da vila, porque olha aqui, ó, eles estão andando por aqui. Só que pode acontecer dele vir pra cá, detectar as outras duas portas ali. E nessa brincadeira, a gente tem aqui, pessoal, alguns villagers na nossa parte nova da vila medieval. Eu nunca esperaria que... Olha aqui, o bicho já vai vir pra cá, velho. Já vai vir pra casa ali no medo, eu tenho outro vídeo ali. Cara, eu não esperava que os villagers conseguissem chegar aqui sozinhos, mano. Mas o bicho chegou, mano. O zumbi atraiu os caras pra cá. Ah, é, velho. Não preciso mais trazer os cotocos pra cá, mano. Tô feliz, menos trabalho pra nós. Mas, galerinha, o que nós vamos fazer no episódio de hoje? Hoje nós vamos fazer uma coisa que vocês me pedem há muito tempo. E que também eu preciso fazer pra poder dar início a dois novos projetos que eu tenho que fazer aqui no mapa. Um desses projetos, que é um projeto que vai utilizar muita lã, vai ser finalmente o nosso projeto do balão. Que eu vou tá fazendo pra poder tá cobrindo a nossa farm de ferro. E também o nosso projeto do zeppelin que vai cobrir a nossa mob trap, pessoal. Só que pra isso, eu vou precisar de muita lã. Não vai ser pouca lã, não. Vai ser muita lã. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar na nossa farm de lã automática. Certo, galera? Bom, atualmente, essa aqui é a minha pequena farm provisória de lã. Não rende muita coisa, não. Até porque, às vezes, isso aqui tá uma bagunça, mano. O trem, velho, bagunçado. É essa farmzinha provisória que a gente fez aqui. Hashtag placa de vídeo nova pro Willsy, velho. Olha isso aqui, mano. O PC tá atrás. Olha aqui, velho. 37 FPS, mano. Galera, vai isso aqui. 29 FPS, mano, no jogo. Ah, onde que o meu PC ficava desse jeito, velho? Hashtag placa de vídeo nova pro Willsy, mano. Não vamos deixar esse vídeo cair a 30 frames e perder a qualidade, mano. Vamos embora, gente. Hashtag placa de vídeo nova pro Willsy. Mas, galerinha, a questão é o seguinte. A gente tem que decidir aqui onde nós vamos fazer a nossa farm de lã. E eu acho que o lugar interessante é a gente aproveitar a nossa base subterrânea. A gente tem aqui várias armas e fazer ela justamente aqui. Eu tava analisando aqui algumas regiões. Eu acho que o lugar mais legal pra tá fazendo ela vai ser logo aqui ao lado da nossa farm de peixes. Porque aqui a gente tem um espaço novo. Então, a gente vai ter um espaço bem grande pra tá construindo. Então, pessoal, vamos tá abrindo aqui um bom espaço pra gente poder começar a trabalhar aqui na nossa farm de lã, certo? Então é isso aí. Vamos lá. Não é por nada não, mas tá um saco. Vai arrancar que ele lasse um beacon. Então vamos botar um beacon aqui rapidão com haste 2. Só pra gente conseguir abrir aquele espaço lá um pouco mais rápido. Porque tá demorando muito. Então eu vou pegar aqui as coordenadas 267, 17 e 202. E vou subir lá pra gente poder tá quebrando aqui o espaço e ligar o nosso beacon. Aqui, ó. 267, 222. É, mas eu vou ter que quebrar aqui o negócio, infelizmente. Vamos lá, vamos quebrar aqui. Beleza, conseguimos encontrar aqui o nosso beacon. Vamos botar aqui o nosso famoso pressa, pressa 2. Beleza, concluído. Agora vai ficar muito mais fácil o nosso trabalho. Então, carinha, vamos abrir aqui o espaço e vamos lá. Uma outra coisa que eu vou ter que começar a fazer aqui também pra gente poder fazer nossa farm de lã é começar a descer mais pra baixo aqui. Por quê? Porque, obviamente, nós teremos as ovelhas. Lá embaixo vai ter ali um bloco de grama com todo o sistema funcionando, né? E, cara, essa lava que tá aqui, essas obsidians vão atrapalhar. Então, vamos ter que remover toda essa obsidia que tá aqui, o que aparentemente parece que só tem obsidia mesmo, eu acho que não tem. Acho que a lava acabou pra mandar real pra vocês. Mas, de qualquer forma, vamos tá removendo aqui toda essa obsidia, deixando uma limpa nisso aqui. Daí, quando a gente já estiver tudo limpo, eu volto com vocês pra gente começar a já fazer a nossa farm de ovelha. Bom, galera, então, como vocês podem ver aqui, eu já fiz uma boa limpa aqui na nossa área. Eu acho que aqui já dá um tamanho muito bom pra gente começar a fazer a nossa farm de lã. A primeira coisa que eu quero começar a fazer aqui agora é pegar um pouco de grama, porque eu quero fazer ali as demarcações de onde vai ficar as ovelhas e onde elas vão começar a comer a grama, certo? Só que, antes da gente fazer isso, eu quero pegar aqui essas choker boxes que eu já tenho aqui e começar a fazer uma pequena decoraçãozinha aqui, pra gente poder deixar, pelo menos, a entrada da nossa sala aqui bem mais organizada. E uma coisa que eu quero fazer também é fazer uma porta 3x3 aqui nesta região, pra gente poder entrar e sair da sala, certo? Bom, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu já fiz aqui a base estrutural de onde vai ficar a nossa porta 3x3. Então, ela vai ser instalada aqui nesta região, certo? Como eu já fiz várias portas 3x3, eu não vou nem mostrar como que eu vou fazer, porque é uma coisa muito prática. E também, tem tutorial aí no canal, então não vale a pena perder tempo no vídeo pra isso, né? Então, eu vou tá pegando todos os materiais, vou fazer uma porta 3x3 bem simples aqui, e eu volto com vocês pra gente começar a fazer já o nosso sistema da farm de ovelha. De lã, velho? É de lama, não, velho? Bom, galera, nossa porta aqui já está pronta. É uma porta bem básica mesmo. O que eu tô pensando em fazer aqui agora pra deixar essa porta um pouco mais no estilo da nossa farm de lã? Que é botar quatro blocos de lã colorida aqui, pra dar aquele aspecto de portão, pra entrar no mundo das lãs, certo? Então, vamos buscar aqui algumas lãs coloridas que a gente tá colocando ali na nossa porta 3x3. E bom, só agora a gente colocar aqui, pessoal, as nossas respectivas cores aqui. Vamos lá, rosa, vamos botar aqui o lilás, aqui o verde claro e aqui o lã amarela, velho. Bom, eu não sei vocês, mas eu gostei. Vamos começar agora a trabalhar aqui na nossa farm de lanço aqui. Antes disso, bora matar esses mobs. Bom, a primeira coisa que eu vou começar a fazer aqui vai ser definir onde que vai ficar as ovelhas, certo? Então, vou fazer aqui uma pequena linha definindo uma base. Neste caso aqui serão oito cores por lado, né? Então, vai ser aqui, ó, uma ovelha, duas ovelhas, três, oito. Beleza, temos aqui agora oito cores desse lado. E vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, bora lá? Então, galerinha, as ovelhas irão ficar aí nessas posições onde vocês estão vendo aí os blocos de stone brick, certo? E pulando um bloco para baixo, vamos ter que ter aí nosso chão de grama por onde elas vão começar a comer a grama pra poder recuperar a pelagem delas, né? Então, vou tá fazendo esse pequeno chão de grama aqui. Inclusive, vou botar o máximo que eu conseguir pra poder fazer com que a grama cresça o mais rápido possível. E não só botar a grama, mas também, pessoal, botar a tocha pra fazer com que nossa grama cresça o mais rápido possível, certo? Bom, já quero aproveitar aqui e já fazer o chão também pra gente não ficar trabalhando aqui nessa paradinha e ficar um pouco complicado. Então, bora fazer aqui o chão porque vai ficar bem mais fácil pra gente trabalhar já com o chão feito do que deixar pra fazer o chão por último. Porque senão a gente perde a noção da estrutura e perde também a noção de como que vai ficar a nossa sala, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então praticamente aqui o nosso chão base já está pronto. A gente pode começar já a remover essa nossa stone brick aqui porque a gente não vai precisar mais dela, já tá tudo demarcado, né? E aí vocês vão perguntar, Will, mas a ovelha não pode cair aqui pra baixo e sair andando aqui dentro da grama? Não, porque a ovelha, ela tem um bloco e mais um pouquinho de altura, né? Ela não tem exatamente um bloco, ou seja, mesmo tendo esse espaço aqui aberto, ela não vai conseguir fugir. Então, todas as ovelhas serão separadas por cores e irão ficar nas suas respectivas cores, né? Tem uma coisinha que eu tô querendo fazer aqui, que é um sisteminha pra poder estar reproduzindo ovelhas. Como assim? A gente aperta uma alavanca, sobe quatro blocos de grama, vai fechar e aí a gente consegue estar reproduzindo todas as ovelhas. Porque se a gente não fizesse isso, o que poderia acontecer? Os filhotinhos, eles iriam andar aqui embaixo porque os filhotinhos têm um bloco de altura, então eles conseguem ter acesso a essa parte aqui de baixo, certo? Só que a questão é que é o seguinte, pra gente não ficar enrolando muito, deixa esse sisteminha pra reprodução um pouco mais pra frente. E vamos começar aqui a trabalhar no sistema principal, que é farmar a nossa lança, certo? Bom, vou dar uma passadinha aqui na nossa map share pra buscar um pouco de graveto pra gente tá fazendo aqui o nosso arco e flecha. E também buscar aqui um pouco de linha, pra gente tá fazendo aqui vários arcos e fazer o nosso... Galera do céu, fiz cagada, mano. Eu boiei aqui com o fundinho, não era liberador não, mano. É ejetor, velho. Nossa, perdi item pra caramba aqui. Ai, velho, que leia zero. Ai, gastei boa parte da redstone e fiz o trem errado. Nossa, fiz o negócio errado de novo. Ah, nem... Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Bom, o que eu vou começar a fazer agora vai ser começar a colocar todos os nossos ejetores aqui. E também colocar já as nossas abóboras pra poder ajudar a iluminar aqui a nossa grama e a crescer mais rápido, né? Então vamos colocar aqui, ó, quatro abóboras e colocar ali embaixo um ejetor. Tá porra, velho. Tem um gaste atrás da sala do baú aqui, mano. Eles falaram se não tinha perigo de spawnar gaste aqui. Mas só deu spawn, pessoal, aqui atrás do baú porque não tem funil. Mas quando a gente botar os funilzeiros lá, aí não vai dar spawn de nada, velho. Mas aqui, ó. Nossa, a gente poderia ter pegado esse gaste levado pro Power World, velho. Burrice. Bom, então como vocês podem ver aqui, toda a parte de baixo aqui já tá feita, né? Já coloquei todos os ejetores. Já coloquei aqui também a passarela central por onde a água vai cair. Ou seja, quando nós cortarmos todas as lãs, elas vão ficar aqui no chão. A gente ativa o sistema de água, a água vai cair, vai derrubar tudo pra cá. E derrubando pra cá, a correnteza vai mandar pro elevador central que vai separar todas as nossas lãs, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que abrir aqui agora um espaço atrás, aqui no caso pra debaixo do sistema eu acho que fica um pouco mais fácil. Pra poder acionar todos os ejetores de água ao mesmo tempo, utilizando uma alavanca que vai ficar no sistema lá na frente. Só que, antes de fazer isso, vamos tratar de decorar essa nossa sala aqui pra deixar um pouco mais visualmente atraente. Porque não tem problema deixar essa parte aqui por último, certo, galera? Então é isso aí, vamos lá. E aí Bom galera, já terminei de fazer aqui a nossa sala O que eu tô pensando em fazer aqui? Em colocar várias seções aqui, demarcando qual que vai ser a seção de cada cor Por exemplo, supondo que aqui a gente vai ter a ovelha rosa Então nós teremos aqui 3 lãs rosas e mais uma lã rosa aqui no teto Demarcando qual que é qual Sei lá, apenas uma questão estética que eu acho que vai ficar muito bacana, certo? Mas vamos começar aqui puramente trabalhando o nosso sistema pra poder ejetar toda a água Então já que aqui na frente a gente vai ter um painel futuramente Porque eu não vou fazer isso nesse episódio, que senão vai demorar muito Já que aqui a gente vai ter o nosso painel pra controlar Tanto a ejeção de água, quanto a alavanca pra poder reproduzir as ovelhas, certo? Eu vou tá pegando agora alguns circuitos de redstone pra gente começar a trabalhar aqui nos ejetores de água Bom, o sistema aqui vai ser muito prático mesmo Já peguei um pouco de alavanca e um pouco de redstone O que eu vou fazer então? Eu vou tá pegando aqui primeiramente, vou ter que descer aqui embaixo, cara Então bora abrir um espaço aqui, perfeito Bom, o que eu vou tá fazendo aqui pra poder ativar e desativar estes ejetores aqui? Eu vou tá simplesmente passando redstone por toda essa superfície aqui Ou seja, enquanto a gente ativar todo o sistema, vai passar carga aqui para os ejetores, né? E vai liberar a nossa água Então vamos catar aqui um pouco de ferro pra tá fazendo os nossos baldes de água, velho Porque a coisa mais chata aqui tem que a gente ficar lotando o inventário com esses baldes de água, velho Trem chato, misereta, miserice, miserice, miserda, misera Bom, peguei um pouco de vidro ali porque eu quero colocar um painelzinho aqui Pra gente conseguir ver toda a farm funcionando, né? Pelo menos as lãs caindo pra gente ver se tá realmente funcionando tudo certo Bom, vou fazer a seguinte coisa Vou botar aqui um bloco de gelo na frente de cada ejetor Porque depois a gente só quebra ele e vira a água E lá de cima a gente vem e aperta o botão e ele vai sugar já toda a água, né? Beleza, pessoal, eu já coloquei aqui todas as camadas de vidro Vamos começar já a quebrar aqui os nossos blocos de gelo aqui Quebra esse aqui também, beleza Ali também, certo? Aqui, ó, aqui já derreteu, já derreteu, já derreteu, já derreteu e já derreteu Então se a gente vir aqui apertar o nosso botão As nossas águas serão sugadas, pessoal Ou seja, a lã vai cair lá no meio e vai ser estocada depois automaticamente Quando a gente fizer o nosso sistema Mas enquanto a gente não faz o nosso sistema Vamos abrir aqui um pequeno buraquinho pra gente conseguir ter acesso As primeiras lãs que vai cair aqui quando a gente for começar a colocar as ovelhas, certo? Só pra gente ver se realmente vai pegar tudo certo e vai funcionar Eu vou apertar também, já vou fechar esse chão aqui Porque futuramente a gente já vem aqui, faz um chão bonitinho Já abre um espaço pra gente começar depois de fazer o nosso sistema Mas aqui, ó, funciona muito prático Tem aqui duas tochas que invertem o sinal e mandam lá pro nosso ejetor, né? Então, pessoal, o nosso próximo passo agora é trazer todas as ovelhas Que a gente tem lá na nossa farm temporária pra cá E depois começar a atingir cada uma delas, né? Então, pessoal, é isso aí, bora lá Galera, eu consegui fazer aqui 32 cordas Eu quero tentar levar aqui a maior quantidade de ovelhas possível Então vamos começar a liberar aqui um espaço pra elas pularem Deixa eu ver se tá certo aqui, tá mais ou menos, vamos lá Bora, ovelha, sobe aqui, mano Bora, geral, rapaz, geral Galera, é a tropa das ovelhas, é maluca, é um canibal, rapaz Que doideira é essa, mano? Geral, vem geral, vem geral, vem geral Cara, que corda bugada, mano, corda preta, rapaz Que isso, rapaz? É o balão de ovelha Tô carregando os balões de ovelha, mano Você é doido, rapaz Como é que eu vou levar isso pra lá agora? Chega aí, galera, vamos ver Pó vim, pó vim Vem geral, vem geral Olha que vocês estão aí folgando Vem geral também Bora sair escravizado Rapaz, se eu jogar essas ovelhas aqui Vai todo mundo morrer, mano Não vai sobrar ninguém Eu acho que eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou soltar aqui, pessoal Um balde de água Vou começar a soltá-las aqui dentro Depois eu só removo o balde E elas vão descendo devagarzinho pra lá Então acho que isso aí vai ser a forma mais fácil de fazer Então vai lá Desce uma Vai, todo mundo afunilando, hein Todo mundo afunilando Bora lá Cai outra, desce Isso 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 Não pula não, maldito Bom, galera, conseguir derrubar todas as ovelhas aqui Vamos começar a remover a água Remove a água, velho Rapaz, vai cair geral, mano Uhul Rapaz, tá descendo todo mundo Tá descendo todo mundo Doideira, velho Nossa, tá bugando tanto de ovelha aqui, velho Tamo chegando, galera Chegamos Chegamos Cadê? Eita, rapaz Nossa, que barulho Bagunça de ovelha aqui Caramba, morreram um monte de ovelha, velho Galera Nossa, o nosso ovelho morreu tudo, mano Sobrou quase nada aqui Sobrou só essa leva aqui, velho Ah, mano Galera, infelizmente um monte de ovelha nossa acabou morrendo Mas vamos lá Vamos aproveitar pelo menos essas que já estão aqui Daí eu acho que já, né Pelo menos resolve alguma coisa Antes de eu colocar essas ovelhas aqui dentro Eu tenho uma coisinha que eu tenho que fazer aqui Que é a galera colocar aqui algumas leves na correnteza de água Justamente pra cada água quando for dropada Ela não vinha direto pra cá Ela tem que formar uma poça E vamos fazer um teste Vamos ver se vai funcionar essa paradinha aqui Se não, a gente tenta fazer uma outra coisa E ver se vai dar certo ou não Aí Então como vocês podem estar vendo aí Todas as águas foram injetadas para todos os lados Então bora fazer um teste Eu vou fazer o seguinte agora Eu tenho aqui 22 cordas Vou dropar aqui uma corda em cada buraquinho E a gente vai ver se vai completar aí, pessoal As 22 cordas no nosso inventário, certo? Então vamos lá Jogamos todas as cordas Beleza, aparentemente já chegou tudo Vamos pegar aqui Chegou as 22 cordas Ou seja, em relação à eficiência Vai chegar aí todos os itens Então vamos pegar aqui Vamos começar a separar as ovelhas em cada lugar E eu vou também deixar aqui dois casais Pra gente começar a farmar Pra poder depois jogar mais ovelhas aqui dentro, certo? Então vamos desativar essa água, pessoal Galera, o que eu vou estar fazendo agora vai ser um trabalho que vai demorar muito tempo Inclusive pode levar até dois dias O que eu vou fazer? Eu vou começar a reproduzir essas ovelhas E os filhotinhos que elas brotarem aqui Que acabam nascendo Vou deixar eles aqui em cima presos, né? Pra depois reproduzir mais e mais Até eu fazer uma grande reprodução E eu conseguir, pessoal, botar uma boa quantidade de ovelhas aqui dentro Certo, galera? Então isso vai levar alguns dias Então o que eu vou fazer enquanto isso? Eu quero pegar aqui, pessoal, uma turkey box E começar a trabalhar com todos os tipos de corantes Que a gente tem aqui no jogo Pra gente estar atingindo as ovelhas, né? Então eu não vou nem mostrar aqui Porque eu acho que todo mundo já conhece os corantes Se você não conhece, tem aí o livro de crafting Pra vocês poderem conhecer Mas como o vídeo já tá ficando muito longo Agora eu não vou enrolar, não Já vou fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui E quando eu voltar com vocês Eu já mostro a vocês boa parte do progresso que a gente fez, né? Já vou aproveitar que a gente tem algumas lãs aqui também Já vou levar Porque a gente já quebra o galho E já coloca lá na parede Pra demarcar onde que vai ser cada ovelha, beleza, pessoal? Então é isso aí Volto com vocês daqui alguns dias Muitos meses depois Peraí, falta só mais uma coisinha aqui Beleza Ué? É, é Rapaz, não é possível que esse trem tá errado Ué? Tá errado esse trem Como você é burro Agora vai Aê, caro Galera, sejam bem-vindos A minha sala das farms de lã Olha só como que ficou bacana Eu achei que isso aqui ficou parecendo aqueles Aquelas paletas de cores de tinta guache, velho Tipo, temos várias as cores aqui Todas elas em gradiente, né? Desde o branco Vai chegando aqui no preto E depois vai pro marrom Aí do marrom pro laranja Amarelo, vermelho Aí do vermelho já troca pro rosa Magenta, lilás, azul São cores, pessoal Em degradê E pra combinar Eu peguei uma ovelhinha Soltei aqui em cima E coloquei aqui a name tag do Jeb Onde ela fica com a cor aí Em gradiente também Que fica muito bacana Mas Pra gente poder testar, pessoal Esse sistema aqui Inclusive eu tenho que guardar depois Essas lanças corantes Que eu fiz aqui Vamos vir aqui, pessoal Vamos apertar aqui o botão As ovelhas vão começar a pular Olha que bacana A gente pode vir aqui E vamos começar, pessoal A farmar Muitas lãs Neste caso aqui A cada cor Temos duas ovelhas Porém Tem uma cor em especial Que eu fiz uma coisa Pra poder deixar um pouco Mais eficiente E o que seria isso? Pessoal A ovelha de cor branca aqui No caso Temos aqui Muitas ovelhas Por quê? Vamos supor que eu quero formar aí Uma cor em específico Em grande quantidade Eu pego vários corantes Dessa cor Coloco aqui nessa ovelha Na cor branca No caso, né Formo lá Quanto de cor que eu quiser Depois que eu terminar Eu só venho aqui Taco o paninho de volta Nas ovelhas brancas E por que eu fiz só nas ovelhas brancas Não fiz várias ovelhas Nos outros lados? Pelo simples motivo de que Se aqui a gente tem, por exemplo 20 ovelhas Se a gente fizer 20 em cada lado Velho Vai dar o total aí De, sei lá Mais de 60 Velho Isso dá um lag no mapa Que é muito grande Então deixa só aqui no branco mesmo Depois a gente vem Taca o bone mil aqui Pra poder deixá-las brancas de novo E de resto, cara Só isso aqui Já tá muito bom Pra tá farmando muitas lãs, velho Vamos ver como é que tá aqui agora O nosso resultado Vamos tirar aqui a água Vamos ver só como é que tá aqui, mano Galera, olha o tanto de lã Que a gente conseguiu aqui, mano Explosão de lã colorida Nessa bagaça, velho Muito bom Muito bom mesmo E futuramente A gente vem aqui Faz o nosso estoque automático de lã Tudo certinho Mas acho que o vídeo por enquanto Já ficou muito grande Então, galerinha Vou finalizando este episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa sala das lãs aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar aquele comentário Dizendo as opiniões de vocês O que vocês acharam O que você acha que pode melhorar Deixando dicas e coisas do gênero E também, pessoal Não se esqueça De se inscrever no canal Pra também acompanhar mais vídeos Dessa nossa série survival aqui Que tá muito legal E, galerinha O mais importante E vamos tentar bater a nossa meta Nesse vídeo De 10 mil likes Batendo a meta Trago pra vocês E no próximo episódio Um episódio bem especial Bem bacana mesmo Então é isso aí Muito obrigado Até o nosso vídeo até aqui E fui! E aí 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 E aí